Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu tenho a alegria de voltar a falar com vocês da Agostina Bessa Luiz essa escritora portuguesa tão importante e cuja escrita é tão poderosa eu tive a oportunidade de conhecer a Agostina há algumas semanas através do livro Vale Abraão, que é uma releitura portuguesa de Madame Bovary do Flaubert, já há um vídeo aqui no canal para este livro convido vocês a assisti-lo, porém eu tive muitas dificuldades com aquele livro porque eu ainda não estava habituado e de fato ainda não estou habituado à escrita da Agostina e a escrita da Agostina é especialmente difícil mesmo para o leitor frequente, porque ela é extremamente digressiva a Agostina está todo o tempo se valendo dos pequenos acontecimentos da vida dos personagens para poder fazer reflexões mais gerais sobre a humanidade, a vida, a sociedade e tudo mais o mundo e isso vai meio que embolando a narrativa e te fazendo ficar perdido porém é uma coisa valiosíssima e a graça da escrita dela está justamente nisso mas agora voltando a ler um livro da Agostina, já não como uma primeira experiência como uma segunda, este homosteiro, eu tive a alegria de penetrar muito mais na escrita dela e apreender mais do que ela tem a dizer, né? Eu já me senti mais capacitado para enfrentar a Agostina e este é um livro muito interessante, um pouquinho menos digressivo do que o Vale Abraão mas ainda assim com muitas reflexões, em que a Agostina vai falar em dois planos diferentes ela vai falar sobre Portugal e o seu papel no mundo, a sua história singular e os portugueses, a família portuguesa específica aqui retratada que assim como Portugal é levada a adotar certos posicionamentos a fazer certas escolhas para sobreviver Acompanhamos aqui a trajetória de Belchior Teixeira que é o neto, o filho de uma tradicional família, a família dos Teixeiras que vive ali perto deste mosteiro centenário há muitos séculos A história dessa família remonta a muitos séculos e se entrelaça com a história desse mosteiro E por sua vez, ambas as histórias se entrelaçam com a história de Dom Sebastião aquele famoso e jovem rei português que tinha planos expansionistas algo mirabolantes e que decidiu num determinado momento empreender uma conquista e fazer uma batalha em Alcácerkbir, se não me engano no Marrocos e ele acabou desaparecendo, sendo assassinato em situação misteriosa nessa batalha o trono de Portugal ficou vago por conta disso e por conta disso, por um período, se não me engano, de 60 ou 70 anos o reino de Portugal foi unificado ao da Espanha e houve então a União Ibérica e isso foi muito marcante para os portugueses porque eles perderam a independência tiveram depois que reconstruir a sua dinastia e nesse movimento de orfandade eles começaram a elaborar essa lenda dessa expectativa do retorno de Dom Sebastião como este salvador da pátria que os tiraria daquela situação e isso num plano mais geral remetia a própria reconquista de um lugar de maior destaque de Portugal no mundo então ficou essa lenda sempre na mentalidade portuguesa como uma saudade dos tempos de glória porque Portugal foi ao mar, teve colônias mas depois teve que se resignar, aquele seu pequeno território a sua coadjuvância ali na Europa então temos a trajetória desse Belchior que vai se tornando um intelectual casa, não é muito feliz, se separa volta a morar na casa da família e se interessa paulatinamente pela história de Dom Sebastião até porque ele associa a figura de Dom Sebastião a um primo seu e ele então escreve essa história e essa história vai ter muito a ver com todas essas reflexões sobre o papel de Portugal no mundo e não só sobre o próprio caráter de Dom Sebastião só que assim, a Agostina tem aquele estilo todo peculiar de modo que ela vai narrando a história do Belchior como se ele fosse um protagonista mas na verdade a história do Belchior está profundamente intrincada com a história das suas tias suas várias tias, várias delas solteironas que continuam a conviver com ele inclusive na idade madura e que tem um papel essencial na constituição daquela família Teixeira essas mulheres que acabam por ser as grandes protagonistas dessa história de forma assim coletiva elas meio que asseguram a estabilidade, a força e eu diria o próprio caráter daquela família ao longo dos séculos e a Agostina ao ir pontuando na história do Belchior todas as características e as intervenções dessas tias vai demonstrando que naquela família e por que não na sociedade, naquele país essas mulheres, a mulher adota uma postura diante do mundo que ainda que pareça passiva que ainda que pareça coadjuvante é na verdade o que mantém tudo e o que dá cor a tudo não é assim um discurso em prol do protagonismo da mulher explícito é algo muito, mas muito mais sutil e assim, essas atitudes dessas mulheres são também muito mais sutis são às vezes atitudes estranhas, esquisitas certos preconceitos, certos atavismos certas condutas meio sem explicação mas que na verdade representam posturas representam intenções maiores e nessa família ao longo da história meio que as mulheres sempre permitiram que os homens tivessem meio que algumas atitudes loucas ao passo que elas eram tão centradas tão estáveis elas permitiam que esses homens meio que tivessem as suas paixões dassem uma movimentada no ambiente mas sempre com elas tendo as rédeas nas mãos para que aquela situação não fuja do controle como se aqueles homens fossem certas crianças a quem é preciso deixar dar uma extravasada e ao mesmo tempo essa extravasada dos homens nessas atitudes assim esses rompantes não digo não necessariamente de violência mas de aventura certo, não conformismo também era apreciado por elas havia uma necessidade daquilo elas sentiam isso e por isso elas permitiam que esses rompantes acontecessem então a Agostina descreve aqui com muita profundidade a dinâmica dos relacionamentos entre homem e mulher na constituição e na atribuição de um caráter uma afeição dentro de uma família tradicional e por que não na sociedade como ela está falando de famílias e da sociedade portuguesa e remetendo através do Belchior a lenda de Dom Sebastião ela acaba também fazendo um discurso sobre a autoimagem e o papel de Portugal no mundo é um livro valiosíssimo assim falando desse jeito parece tudo muito intelectualizado muito abstrato e talvez o livro vai ser muito chato mas não o livro é muito interessante é muito bom muito gostoso acompanhar essa sociedade portuguesa porque certas características dessas mulheres certos costumes certas atitudes aparentemente sem explicação tem tanto a ver com a nossa própria sociedade que tem essas origens portuguesas coisas que as nossas avós faziam e diziam as nossas tias os nossos antepassados muito disso está aqui e é um barato acompanhar estou cada vez mais empolgado com a Agostina sou mais animado agora porque eu estou compreendendo melhor a obra dela então não temam vou deixar os links aqui embaixo para vários artigos que dão um panorama mais rápido sobre a obra e a importância da Agostina eu também gostei muito do Bruno Vieira Amaral que escreveu o prefácio para mim dos prefaciadores que eu tive contato até agora foi o que mais parece ter entendido e capturado a alma da Agostina o seu propósito e eu fiquei muito feliz por descobrir que esse Bruno Vieira Amaral que é um jovem escritor está publicado no Brasil pela Companhia das Letras quero muito ler o livro dele vou deixar o link aqui embaixo espero que vocês tenham gostado se gostaram deem like deixem seus comentários se inscrevam no canal me sigam no Scooby no Instagram e no Facebook todos os links estarão aqui embaixo comprem através do link abaixo da Amazon e ajudem o canal me leiam no meu blog e nos vemos numa próxima oportunidade até mais